Fala, gurizada, do canal Barbeiro de Sucesso. Sejam muito bem-vindos a mais uma live dessa... Meu Deus, caiu a câmera do Marcos. Sejam todos muito bem-vindos hoje para mais uma live aqui no canal Barbeiro de Sucesso. Hoje uma live com um tema bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre sucesso no ramo da barbearia. O que é ter sucesso no ramo da barbearia? Porque é uma diversidade, né? O ramo da barbearia. O que é ter sucesso? É ter muito cliente? É ser notório? É ter cursos? É ter uma barbearia? Enfim, tem várias maneiras de se alcançar o sucesso no ramo da barbearia. O ramo da barbearia é gigante. Então, eu estou aqui com o senhor Marcos Mecha. Fala, senhor Marcos Mecha. Vou ver como é que eu vou dar o que é só o Marcos aqui. Senhor Marcos, como é que o senhor vai, Marcos? Boa noite, gurizada. Mais uma vez vamos começar com a nossa rotina de lives. E espero que mais uma vez, de alguma forma, a gente consiga agregar na vida profissional de vocês, beleza? Espero que hoje seja uma noite bem produtiva. Vamos, Dali, vamos, Dali, vamos. Deixa eu ver aqui o chat, deixa eu abrir o chat. Meu Deus, está tudo bugado aqui. Normal, já recebemos um boa noite aí do Alexandre, do Maçandrinho, do Lucas Silveira. E vamos, Dali, vamos iniciando essa live aqui, vamos conversar. E, antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que falou para a gente no Sul Beleza. Eu e o Marcos, a gente teve esse domingo no evento lá em Novo Hamburgo, no Sul Beleza 2019, que é um evento de beleza aqui do Rio Grande do Sul. Acho que é o maior aqui do Rio Grande do Sul, né, Marcos? E, claro, o Rio Grande do Sul é um evento que era mais voltado para a mulher, somente para a mulher mesmo. Maquiagem, cabeleireiro, enfim, moda e tudo mais. E, hoje em dia, ele já tem o ramo da barbearia bem grande lá. Cara, não é um barbe week, né, que é só barbearia e tudo mais. Porém, o evento, hoje eu acredito que ele está uns 70%, 30%, né? 70% voltado para a mulher, tem uns 30% voltado ali para o masculino, barbearia e tudo mais. Então, eu quero agradecer a todo mundo que falou com a gente lá, que pediu para tirar foto, que vem conversar com a gente. Eu acho muito fera quando... Foi a primeira vez, desde que eu montei o canal, que eu fui para um evento, né, que eu consegui ir para um evento, de tempo para um evento. Eu achei muito louco o pessoal vir falar comigo, o pessoal me reconhecer, algo que eu nunca imaginei que ia acontecer. O Marcos já está acostumado, né, o Marcos é uma estrela, mas eu não. Então, eu fico... Eu fico muito feliz, cara. Vocês são muito foda, muito foda mesmo. Então, o evento foi bem legal, deu para a gente ver lá o pessoal do Batalha do Brater. Bastante gente lá, né, estava até... Bastante gente palestrando. Então, eu e o Marcos, vamos uma caminhada lá, estamos caminhando. E, infelizmente, a melhor história do Sul Beleza, não posso contar na live, porque é uma história que não dá para contar. Não dá para contar, uma confusão que o Marcos fez lá, mas eu adoraria contar. Mas, se um dia tu me encontrar, você, que acompanha o canal, me encontrar na rua, num evento, seja lá, me pergunta. Ayrton, que história é essa do Marcos que tu não pode contar a live, que eu vou te contar com o maior prazer? O que tu achou do evento, Marcos? Tirando essa parte, estava... Que eu também não vou falar nada, né? E, quando me verem, não me perguntem, por favor. O evento é bem massa. Eu nunca tinha ido, na verdade, na Sul Beleza eu não tinha ido. Era um evento que eu tinha vontade de ir, por ser aqui no Sul e tal. E eu acho que no Sul ainda falta um pouco dessa questão dos eventos. Mas, eu achei o evento bem organizado. Não tão grande, não da mesma proporção que é em São Paulo, né? Mas, para a magnitude que a Babilia tem aqui no Sul, acho que foi bem massa o evento. E queria agradecer também a todo mundo que pediu para tirar uma foto com a gente, que reconheceu o nosso trabalho. Isso, para a gente, é bem importante, né, Ayrton? Bá, cara, para mim foi algo completamente novo, né? Algo que eu nunca tive essa sensação. Nunca, jamais, alguém pediu para tirar foto comigo, tá ligado? E ver alguém vindo que tu não conhece pedir para tirar uma foto, bá, é uma sensação muito diferente, assim. Tipo, bá, olha isso, cara. Aquela pessoa que eu nunca vi. Ela gosta de mim ao ponto de pedir para tirar uma foto, tá ligado? E as palavras que eu recebi, de gente falando, cara, acompanha o teu trabalho há muito tempo, tu me ajudou muito. Eu estou na Barberia há 4, 5 meses e tu é o canal que mais me ajudou. A gente consegue ver um pouquinho do trabalho que a gente está realizando aqui. Claro que as mensagens que a gente recebe de carinho e tudo mais, do pessoal nos comentários, é muito foda. Tipo, esse que eu coloquei agora, ó. Porra, é muito foda ler isso, tá ligado? Eu sempre digo para quem manda mensagem que isso aqui é o nosso maior combustível para continuar esse trabalho. Porém, quando... Já vou até colocar aqui a correção dele ali, porque ele realmente se empurra, mas eu acompanho o tipo de coisa. É muito foda, cara. Só que, pessoalmente, a força da mensagem é ainda maior, tá ligado? O cara está ali. O cara, ele está ali, ele te reconhece, ele vem falar contigo. Tipo, cara, é muito louco. E eu quero dizer para todo mundo que me encontrar em evento, assim, que, por favor, venha falar comigo. Eu vou achar incrível, eu acho muito legal. Pode vir, eu posso estar com medo, posso estar cagando. Estou mijando o Mictório. Cara, tu quer falar comigo? Fala, porque eu adoro. Cara, é um prazer, cara. É um prazer gigantesco. E... Bom, falando disso tudo, vamos dar o assunto de hoje, Marcos. O assunto de hoje é como ter sucesso no ramo da barbeiria, qual é o segredo, tá? Para se destacar, principalmente, no mercado, né? Porque eu acredito que o sucesso na barbeiria é muito individual, tá ligado? O que é sucesso para mim não é sucesso... Por exemplo, para um cara que vem, sei lá, com um poder aqui, tipo, muito baixo, sucesso para ele é ganhar 3, 4 mil por mês, ter uma vida tranquila, não se incomodar, sustentar a família e está ótimo. Então, o sucesso, vamos colocar aqui, que o sucesso é individual. Antes de iniciar a falar do assunto, tá? A gente não quer cagar regra do que tu tem que fazer na tua vida e nem cagar regra dizendo o que é uma pessoa que tem sucesso, o que é uma pessoa fracassada, o que é... Não, a ideia é te ajudar a alcançar os teus objetivos e a gente ajudar de alguma maneira, tá? Então, o que é sucesso para um não é para o outro e... Ok, beleza? Se tu te sente confortável tendo tua barbeiria com os teus movimentos, tu quer manter assim, show de bola. Aqui a gente vai tentar focar em como, cara, tu alcançar o máximo nesse mercado, entendeu? Para a pessoa que busca isso, beleza? O Marcos é um cara aí que está trabalhando muito em quesito de ensino. Eu acho que hoje em dia ele já é uma referência muito forte no que é a técnica, né? O Marcos simplesmente corta muito bem, tem uma grande habilidade técnica, porém, a gente vê muitos barbeiros, eu conheço muitos barbeiros que são muito foda tecnicamente também e não conseguem essa visibilidade, eu adoraria um tempo, entendeu? Então é bom ter aqui um barbeiro que tem essa visibilidade, que tem essa parte técnica. Eu sou um cara que acredito que dos últimos seis meses para cá comecei a ter uma parte técnica um pouco mais forte, eu trabalho do lado, não trabalho do lado do Marcos mesmo, a gente trabalha em barbeiras separadas, porém, todos os vídeos que ele faz forte, eu estou ali do lado. Eu sou o cara que mais vê ele trabalhando nos vídeos e tudo mais, então tu acaba absorvendo muito. E também, eu também, agora nos últimos, eu comecei a fazer cursos, comecei a me aperfeiçoar, comecei a descobrir o meu melhor, o meu jeito, eu sou um cara um pouco mais dentro da parte técnica para aprender, porém, me considero, quando eu falo isso, muita gente pensa que eu vejo meu trabalho e diz, cara, vai te fuder, vai tomar no teu quarto, corta muito bem. O problema é que eu vejo o trabalho do Marcos, a gente sempre coloca réguas muito altas, né? E eu aceitei o que eu falei, cara, eu não sou tão ruim quanto eu acho, porque eu estou me comparando com o seu Elias, Marcos, quando eu me coloquei aqui, eu comecei a valorizar mais a minha evolução, eu comecei a gostar muito da minha evolução, e estou melhorando muito nesses últimos seis meses, porém, eu sou muito mais conhecido pela comunicação, pelo atendimento, pelo canal, pelo trabalho que a gente faz aqui. Então, eu e o Marcos, a gente tem uma visibilidade, a gente é gigante? Não, obviamente que não, a gente tem uma visibilidade, a gente tem algum público, e não vamos mudar a barbeiria por motivos diferentes. Então, eu vou perguntar para o Marcos aqui, para quem quer evoluir tecnicamente, tá? Eu acho que essa é a primeira coisa que, quando um barbeiro quer evoluir, é a parte técnica. E tu, como treinador, treina o pessoal da Lamaf, tu faz o padrão de atendimento, a parte técnica da Lamaf e tudo mais, o que tu acha que é os segredos da evolução? Eu vou dizer o que eu fiz para evoluir, mas eu quero que tu diga, quais são os passos para a evolução? Então, a dica que eu sempre dou, querendo ou não, é algo meio óbvio, que eu acho que em qualquer profissão, em qualquer profissão que exija serviços manuais, que tu precisa ter uma boa coordenação motora, só vai conseguir evoluir ela treinando. Então, só que treinar, o que é treinar? Não adianta tu pegar um cabelo, um cabelo qualquer, e tu treinar da tua forma, e tu não conseguir aplicar técnica em cima do que tu está fazendo, não saber o que tu está fazendo. Então, como tu consegue isso? Estudando, fazendo cursos, indo atrás de cursos de pessoas que vão te agregar, que vão te fornecer essas técnicas. E a partir do momento que tu tem essas técnicas, já conhece, aí sim tu passa a praticar. Então, com toda certeza, o segredo de tudo é o estudo, mano. É o estudo. Tem que estudar, tem que ir atrás, tem que fazer curso, tem que buscar técnicas diferentes, sabe? Tudo, olhar muito o vídeo no YouTube, isso tudo realmente vai fazer tu evoluir com toda certeza. Eu sempre digo que tem dois tipos de barbeiro, o cara que quer ser um bom barbeiro para o cliente, dentro da barbeiria, e o barbeiro que quer ser o barbeiro para cliente, e também para barbeiro, que eu acho que é o papel dos educadores. Muitas vezes até me julgam, dentro da barbeiria mesmo, me falam que todo o trabalho que eu faço no Instagram é voltado para barbeiro. E realmente o trabalho que eu faço no Instagram é voltado para barbeiro, é voltado para a parte técnica, a parte educacional mesmo. Mas dentro da barbeiria, que eu faço o meu trabalho voltado para o cliente. Hoje em dia eu tenho, graças a Deus, uma das maiores agendas de toda a rede da Lamar. E entre quase 100 profissionais. Então, o trabalho para o cliente tem que ser feito também dentro da barbeira. E eu acho que é estudando que a gente consegue evoluir, com certeza. É, com certeza a parte disso tudo é uma das partes, digamos assim, mais chatas para muitas pessoas. Muitas pessoas dizem, cara, eu acho que é um saco, porque a gente fica 12 horas cortando o cabelo, e aí no teu tempo livre tu tem que ir mais sobre o cabelo. Eu não sei se vocês estão com saudade do Ayrton Cristola, mas eu vou dar uma consolada, porque é o seguinte, eu acho que primeiro tem uma coisa que eu vejo muito em colegas, eu vejo muito no ramo da barbearia, isso me incomoda um pouco, isso me dá uma dor no coração. Que é o quê? É barbeiro se preocupando demais com o colega. Cada barbeiro é uma empresa, realizando um serviço para outra empresa, que é a barbearia. É isso, tá? Tu tem a tua empresa, o teu trabalho para realizar. Isso quer dizer que a gente não pode controlar o nosso colega, fiscalizar um pouquinho, claro que a gente tem que ter uma auto-fiscalização dentro da barbearia. Por quê? Porque o que o colega faz acaba afetando a gente diretamente. Então, se ele faz uma coisa muito errada e perde um cliente, é um cliente que a barbearia perde, é um cliente que eu perco também, porque aquele cliente dele pode indicar alguém, pode me cortar comigo, enfim, a barbearia não pode perder clientes. Então, erros que o colega comete, sempre tem que ter uma reunião, conversar, pô, cara, vi que tu tratou mal um cliente, tentou mudar, então, antes de qualquer coisa, não é disso que eu estou falando, tá? De erros que atrapalhem a barbearia, de erros que... Mas qual é o problema? O problema é que o cara não cuida do próprio trabalho e só fica cuidando do trabalho do colega. A vida dele gira em torno do colega. A vida do cara fica controlando o cara. Ah, tu viu aquele DGD do cara ali? Ah, que DGD ruim. Ah, tu viu ali o... O cara chegou... Tu não sabe o que aconteceu na vida dele. Ele pode ter avisado o gerente que vai chegar atrasado. Tu fala, ah, o cara chega ali em 10 da manhã ao invés de chegar. Boa tarde. Que boa tarde, cara? É bom dia. O cara chegou um pouquinho depois então se controla o horário do colega, controla todo mundo que está na barbearia, fala mal do colega pelas costas, fica invejando o serviço do colega, fica falando na picuinha por trás, fica se preocupando. Barbeiro que quer alcançar sucesso, isso não é barbeiro, isso é qualquer pessoa em qualquer ramo. Tu tem que trabalhar pra ti, tem que focar em ti, cara. Foca nos teus erros, foca no que tu está errando. Foca, cara, por que eu não estou conseguindo ter os resultados do cara do lado? Em vez de ficar falando mal dele, tá ligado? O cara do lado ali, o cara ali está sendo um monte de gente fazendo curso, mas olha pra ele, cara. Olha o corte dele, eu corto melhor que ele. Tá, mas o que tu está fazendo de errado se tu não está tendo o resultado dele? Pô, o cara tem um monte de cliente na agenda do atendimento dele, não tem nada demais. Tá, mas por que tu não está se preocupando contigo? Entendeu? Foca em ti, desfoca em ti. Não estou dizendo que vocês fazem isso, né? Mas eu vejo muito, muito barbeiro, isso é em todos os ramos de trabalho que eu já trabalhei na minha vida, é as pessoas não focarem em si mesmo, na evolução pessoal, e focar no coleguinha do lado. O coleguinha do lado não é problema nosso, o coleguinha, claro, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, é problema dele. Não gasta energia com isso, não gasta energia com o coleguinha. Foca em ti, cara, o que eu posso fazer pra melhorar? Meu cliente, na hora que o teu cliente estiver na cadeira, sabe, pode conversar, tudo mais, é muito bacana. Mas só te conta que você está com aquele bagulho de cavalo aqui, tá ligado? É porque o cliente ali, o trabalho que tu faz, o trabalho fora, tem um, vejo vários que estão iniciando um canal no YouTube, que se preocupam, também isso acaba acontecendo, do profissional se preocupar com o que o coleguinha do lado fala, tá ligado? E eu fui um cara, quando eu iniciei o canal, todo mundo falava, pô, que porra é essa que tu está fazendo? Primeiro, não se preocupe com o que o coleguinha do lado está fazendo. Segundo, não se preocupe com o que o coleguinha do lado te fala, tá ligado? Essa inveja que acaba acontecendo, essas críticas que acabam acontecendo, você tem que saber absorver, saber absorver, porque tem gente, cara, tem gente que só sabe criticar, tá? Gente que vai dar tapinha nas costas, é só depois que tu está muito acima, aí todo mundo vem dar tapinha nas costas, mas quando tu está iniciando alguma coisa, sei lá, tu começou a fazer um curso, cara, tu foi pro exterior, tu foi lá pro conference, aí o cara diz, ah, tu vai pro conference, aí pode ter certeza que todo mundo que foi pro conference, eu não fui, mas o Marcos foi, o pessoal costuma aí, o que que o pessoal fala? Pô, vai gastar um dinheirão pra ir pra Minas lá, é um show, tu não vai aprender nada, e não sei o que, tipo, é foco demais no colega pra falar mal, então, não dependa de elogiosos, é o que eu sempre falo, não dependa de elogiosos pra trabalhar, não dependa que as pessoas falem bem de ti, não fica te desanimando pelo que os outros falam, porque, cara, é assim, é sempre assim, pra criticar, não precisa tirar no número do bichê, não precisa fazer fila, pra criticar, todo mundo vem, tá ligado? Mas pra te ilogiar, pra falar, que alguém dizer pra ti, pô, cara, pensa bem, se tu larga o degradê, meu, fera, um corte muito a fuder, repara quantas vezes vem um colega e fala, pô, meu, aquele corte ficou foda, é muito raro, agora vai lá e erra o corte lá, fala no degradê, eu tô lá, pegou um cabelo muito difícil, que o degradê não fica tão limpo, pode ver como todo mundo vai falar, é sempre assim, então, meu, desfoquem do colega, foquem em vocês mesmos, tu tem projetos pessoais, tu tem projetos fora da barbureia, tu quer dar curso, vai montar um curso, pra iniciante, o pessoal fala, pô, tu nem tem nível pra dar curso, não sei o que, não se preocupe com isso, cara, vai atrás, faz o que tem que ser feito, eu acho que essa é a primeira regra pra te dar sucesso na barbureia, é parar de te preocupar com o que os outros falam, o que os outros falam, foda-se, foda-se, tem que pegar um objetivo que tem e atrás de ele com tudo, o Marcos são um dos caras mais criticados quando entrou na alabáfia, e eu vi, porque eu não trabalho diretamente com ele, então o pessoal falava, eu ouvia, tá ligado, porque o Marcos não trabalha ali na unidade que eu trabalho, e eu me lembro que quando o Marcos foi colocado como responsável técnico da alabáfia, eu mesmo me peguei falando, eu mesmo, pô, mas o cara entrou, eita nossa, o que é o meu celular, eu tinha um item, Marcos, caiu no celular, eu fui dos caras, obviamente que eu erro também, eu falei, pô, o cara tá um mês de barbureia, de alabáfia, e já foi colocado como responsável técnico, tem caras aí não tem mais, não coloca, não tinha que ser porque eu nunca fui ter essa técnica hoje em dia até me considero muito melhor, mas claro, depois conhecendo o serviço dele, foi bom pra me enralar minha boca, porque eu fui um dos que falou, né, o Marcos acho que nunca falei isso, mas eu falei barro, o cara dá um mês eu falei barro, ele não merece, até porque eu não conheço o trabalho dele, né, tanto que eu conheci ele umas três semanas depois, vi ele cortando e falei, mas não, esse cara é foda, então às vezes a gente comete esses erros, está se preocupando com os outros, tá ligado e o Marcos falava, pô, o cara entrou agora, não sei o que o Marcos me lembra que foi fazer o treinamento receber o treinamento pra entrar na máfia, e eu lembro que ele falava assim esses cortes aqui eu consigo fazer e tal vou fazer em ti, meu, esse pompador que tu tá vendo na foto eu consigo fazer, e eu lembro que eu falei pro Marcos, meu cabelo é foda, meu, não é assim e aí o pessoal falou, pô, mas aquele cara tá entrando agora e sabe fazer todos os cortes e depois se provou que realmente ele sabia fazer todos os cortes, mas tu vê a gente tem que aprender com os nossos erros e a partir dali que eu vi que eu comecei um grande não foi erro de julgamento, eu não julguei eu só falei, eu achei que o cara entrou agora, caralho mas depois eu vi então a gente tem que parar de se preocupar com o que os outros falam e a gente tem que parar de se preocupar com os outros quando o outro tem o sucesso, a gente tem que aplaudir e ver o que o cara fez e puxar pra nós, tá ligado? isso me deixa louco, cara eu vejo muito isso acontecendo comigo vejo muito isso acontecendo com o Marcos vejo muito isso acontecendo com colegas que saíram da barriga que não trabalham mais na La Máfia aí deu errado, o cara foi lá trabalhando na La Máfia, deu errado saiu, foi pra outra de novo e aí todo mundo ah, o cara foi lá pra outra deu errado foda-se, cara foda-se, tá ligado? claro, que às vezes tu tem a curiosidade pra saber o que aconteceu eu sou um cara que, ah, o que aconteceu? será que eu fui em movimento? o que aconteceu? mas eu vejo muitas vezes o cara meio que desejando mal é, cara é muito mala energia pros outros, tá ligado? é muito gasto eu não tenho paciência pra essas porras, tá ligado? não tenho medo é que assim, ó eu até um tempo atrás eu ficava meio mexido meio bravo mesmo com essas situações só que aconteceu tantas vezes que me serviu de aprendizagem aprendizado, na verdade pra pra que eu não desse mais bola pra essas coisas eu chegava chegava nas pessoas de coração aberto pra querer fazer amizade e tal tendo o maior respeito e às vezes as pessoas me recebiam muito mal e eu ficava mexendo ficava, sabe, uma semana pensando, bata por que o cara me tratou daquele jeito, né se eu se eu fui de boa com ele será que eu falei alguma coisa que o cara não gostou é, por que as pessoas fazem isso e tal e eu comecei a refletir sobre isso e e é até meio clichê falar mas é verdade é agulizado às vezes prefere te rebaixar pra poder se sentir bem não vai atrás não tem um projeto não tem um planejamento né de carreira nem nada e e aí prefere te rebaixar pra depois pra inflar o próprio ego entendeu e isso é muito comum então eu acho que hoje em dia é muito fácil pra mim identificar essas pessoas e e com certeza não absorver isso que elas têm elas têm pra falar pra mim e aí eu pego e só só sigo a minha vida e tento me aproximar de pessoas que com certeza vão agregar alguma coisa pra mim entendeu e é uma dica que eu dou pra todo mundo é se tu tem um um colega ou um barbeiro qualquer pessoa não importa que te se diz amigo teu e tu vê que essa pessoa tá sempre te puxando pra baixo tá sempre é te rebaixando pra inflar o próprio ego é não fica perto dessa pessoa isso faz mal pra ti faz mal pro teu psicológico amigo que é amigo ou pessoa que realmente tem um coração bom ele vai querer te botar pra cima vai ficar feliz em te ver conseguir uma realização conseguir uma conquista né então gurizada tentem identificar essas pessoas e com toda certeza isso vai fazer bem pra vocês e não vai prejudicar vocês de alguma forma né com certeza concordo não tem que se preocupar com os outros falam tá ligado os outros adoram falar mas não tem que se preocupar tem que se preocupar contigo mesmo aqui recebi uma mensagem bem bacana aqui ó aqui do bboy ab através de você conheci o app barber isso mudou minha vida cara que mensagem legal tá o app barber que lançou o parceiro do canal então sempre aqui o pessoal tá dizendo que abaixa o aplicativo e tudo mais é uma parceria que eu que eu tenho muito orgulho de ter feito pro canal aqui comigo aqui porque é um aplicativo que ajuda muito fiz aquele vídeo para os barbeiros que trabalham sozinhos e eu acredito que o grande diferencial é ter um aplicativo que ajude isso então ó galera app barber vou colocar aqui pra vocês o nome do aplicativo não nessa live mas entrem nos vídeos anterior a essa live tem um link lá acessem pelo link lá e baixem o app barber que eu escrevi errado o app barber genial sim vou botar de novo aqui pro pessoal baixem o app barber e usem vale muito a pena beleza e aqui uma mensagem olha aqui que legal isso mesmo minha ex fazia isso larguei dela vai tá complicado né ex fazendo isso aí é triste né cara que pena que pena realmente se tua ex te deixar pra baixo fique sozinho melhor e vai com tudo pra cima vamos responder aqui o pessoal colocando ensina a mexer no app e tudo mais uma coisa importante galera não é pra baixar o aplicativo e tentar fazer por lá tem que entrar pelo link pelo site deles fazer assinatura e tudo mais pra te ter acesso não é ir no Google no Google Play e baixar o aplicativo porque o aplicativo que tá lá é pros clientes beleza então entrem lá no site do app barber e por lá vocês conseguem fazer eu queria agradecer a todo mundo o pessoal tá todo mundo usando e gostando muito o pessoal do app barber ficou muito feliz com os resultados o pessoal tá recebendo bastante mensagem e tudo mais realmente ajuda beleza Marcos vamos responder um pouquinho das mensagens do pessoal vamos vamos lá então maior prazer não é uma dúvida mas vou ler estou fazendo o curso meu primeiro vídeo que eu vi na acho que é na vida de barbeiro foram os vídeos do barbeiro de sucesso e do Ayrton muito feliz por acompanhar o canal Érico sabe que esse trabalho começou como algo experimental e deu certo algo que eu não não acreditava no começo nem eu acreditava que ia dar tão certo e muito feliz com o resultado e espero que vocês tenham gostado que tá começando a segunda temporada de live as lives tinham parado eu quero pedir desculpa pelo horário que começou essa live porque realmente cara eu ainda tô tentando me adaptar aqui com esse PC esse PC é um horror ele leva 20 minutos pra ligar 20 minutos pra ligar mas vamos lá galera mandem dúvidas que a gente vai responder sobre esse tema beleza então vamos dar vamos dar vamos dar e aí Marcos é tua essa bom comecei a fazer o Júlio Júlio Ferreira comecei a fazer meu curso esse sábado primeira aula teórica os outros quatro meses são aulas práticas estou usando uma pró-basic pra fazer o curso e seguir com ela até eu conseguir uma melhor ele tá perguntando acho que se pode seguir com essa com essa máquina né a Pro cara é a Uau Pro que é a branquinha aquela máquina branquinha eu não sei se tu tá usando a de fio ou a sem fio mas essa máquina é uma ótima máquina pra iniciante por quê? porque ela é uma máquina que tem um custo-benefício muito bom e e ainda por cima ela é uma máquina bem forte de motor né e tem uma lâmina que consegue deixar ela bem zerada quem me acompanha meu trabalho aí sabe que eu gosto muito de usar a lâmina taper e não a lâmina fade que é aquela lâmina que tem as ranhuras atrás da lâmina e tal eu gosto muito mais e a lâmina e a e a Uau Pro ela tem essa lâmina taper isso faz com que a gente consiga cortar cabelo úmido e também consiga realizar um feito de maior qualidade por ela te dar um pouco mais de segurança então mano é uma ótima máquina pra te começar a trabalhar e boa sorte no teu curso aí e vai pra cima mano que vai dar muito certo essa profissão é massa demais apaixonante demais tá aí voltei voltei agora voltei 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 pra ele pegar uma água e tá aqui ó aí você deve estar se perguntando aí Elton por que que tu tá com um copo descartável se tu tá na tua casa é porque a minha vida virou tudo descartável até meus gatos e facas são descartáveis agora tentando facilitar a minha vida galera não tenho tempo pra lavar a louça vamos lá o Júnior colocou aqui ó que ele tem é com fio ainda assim é muito boa mas te indico mais pra frente trocar pra uma sem fio uma corda não faz investimento se tu ainda não sabe se a barbeiria é pra ti mas depois vai com uma corda mas com certeza se no primeiro investimento vai ajudar muito tá muita gente começou com aquela SIC vamos pra outra dúvida aqui ó o que vocês acham da Legend eu comprei uma estou começando na profissão é uma ótima máquina muita gente gosta muito dela porém não é aquela máquina que eu recomendo pra iniciante por quê? porque a alavanca dela é um pouquinho diferente das máquinas ela é um pouquinho maior a alavanca muita gente gosta muito disso isso não é um defeito beleza? vamos colocar claramente aqui ela ter uma alavanca maior é até uma qualidade porém todos os cursos todo mundo ninguém usa ninguém usa muito a Legend só usa mais as normais mesmo com os pentes de disfarce e tudo mais cara eu sinceramente não sinto falta dessa alavanca maior eu tenho uma uma Oscar Fast Fit que a zero dela vai até a 1 só na alavanca e realmente não faço falta tá ligado? mas pode ser uma vantagem e tudo mais mas é uma ótima máquina não tem defeito nenhum vamos ver outra aqui vamos ver outra dúvida aqui ó uma ótima dúvida Marcos queria dicas pra cortar cabelo infantil tenho dificuldade mano cabelo infantil a maior dica que eu posso te dar é tu cortar cabelo rápido é vai depender muito de criança pra criança tem crianças que ficam muito quietas tem outras crianças que não mas essas que eu acho que todas na verdade elas tem meio que um prazo de validade sabe se tu não cortar rápido então ela vai vai ter uma hora que ela não vai aguentar mais vai mais para quieta vai dizer que tá coçando o cabelo vai dizer que tá que tá doendo que não tá gostando da água não tá gostando do secador então tu tem que cortar rápido o cabelo é primeiro de tudo o que que eu faço eu sempre começo cortando por cima porque geralmente é onde a criança não para quieta e a máquina tu ainda consegue segurar a cabeça da criança depois de tu cortar em cima já vai pra máquina e depois já faz acabamento direto por último tu dá só um polimento no corte tem que ser rápido essa é uma dica que eu posso te dar é criança odeia cortar o cabelo normalmente né uma coisa que eu sempre digo pros pais é que é uma criança muito pequena eu falo se o cara tá chegando a primeira vez que vai cortar a criança é muito pequena o que eu falar é tá começando a cortar agora e tudo mais ah não sim sim quero fazer um degredo da zero aí eu falo pra você olha só a gente precisa primeiro habituar essa criança a cortar o cabelo aqui na barbearia então ela tem que ver a barbearia como é legal então o que a gente vai fazer vamos fazer cortes mais simples pra que essa criança vá se acostumando com a barbearia por quê? porque se no primeiro corte da criança for um degredo a zero tá na shaker com um corte mega trabalhado com um risco porque muitos pais querem isso o primeiro corte da criança a gente vai traumatizar a criança e daí ela não vai querer mais porque demora muito e tudo mais então explicar pro pai cara vamos treinando digamos assim habituando a criança aos cortes na barbearia e à medida que ela for se acostumando a gente fazer cortes mais trabalhados mas no começo cortes simples pra criança não ficar muito tempo na cadeira e ela identificar que pô a barbearia é de boa eu vou ali e é rápido e ela vai se acostumando então na primeira vez você chegar lá a ficar uma hora com a criança fazendo o melhor corte da tua vida essa criança vai traumatizar entendeu vai traumatizar e não vai querer mais cortar então uma boa ideia seria fazer isso que o Marcos falou corte o mais rápido possível principalmente nos primeiros cortes da criança beleza aqui mais uma dúvida a sênior é melhor que a mexe clipe do Gabriel Henrique eu fiz um vídeo só sobre isso coloca lá entra no canal tem um playlist de reviews tem um vídeo todinho só comparando a mexe clipe com a sênior beleza eu gosto mais da sênior o Marcos gosta mais de qual Marcos? design é o Marcos é fã da design eu também tenho a designer eu gosto muito aqui outra dúvida é correto trabalhar só com máquina sem fio? é correto não tem problema nenhum não vai se atrapalhar em nada por mim só trabalho com máquina sem fio é uma coisa boa é ter duas porque infelizmente as máquinas da UAU o fio de carregar é uma bosta é uma merda não sei qual é a dificuldade da UAU de fazer a caralha de um fio que não desconecte primeiro fio duro eu já critiquei muito isso o fio duro e para cortar com a máquina sem fio da UAU com o fio carregando é um lixo então eu recomendo ter duas porque quando fica sem bateria tu pega outra porque olha é muito ruim mesmo aqui uma dúvida salve passa mais umas dicas de atendimento por favor sou iniciante a dica número um para ter um atendimento muito bom e outra coisa galera estou montando um curso de atendimento também um curso de vendas um curso de atendimento espero sair em janeiro esses cursos primeira coisa galera para atendimento tu criar a tua identidade de atendimento teu próprio atendimento não só confiar os outros porque o que funciona com os outros tem a tua personalidade a gente não consegue desligar a tua personalidade para atendimento então tu vai ser um barbeiro super educado tu vai ser um barbeiro mais extrovertido descobre o teu atendimento mas eu acho que a principal dica galera para te ter um atendimento bom é o ânimo a energia que tu vai atender o cliente tem que ter energia alta se tu tem que estar animado tem que estar feliz em ver o teu cliente eu vejo muito barbeiro que não que lá vai ter o que te atender de novo daí cara se tu já vai com essa energia atender por mais que tu tente fazer um bom atendimento essa energia o cliente vai perceber tá meu uma dica que eu dou uma mensagem aqui ó eu sempre tento virar amigo da criança que tem dado certo com isso fideriza o garoto é uma ótima dica em relação ao atendimento mano eu uma dica que eu sempre dou nos cursos mesmo a gurizada pergunta né sobre atendimento não adianta tu querer ser igual ao teu colega que atende muito bem o lance do atendimento qual é que tu só tem que conversar com teu cliente ele quer conversar contigo ele quer que tu pergunte sobre a vida dele ele quer saber sobre a tua vida também quer saber sobre a barbeira então o melhor atendimento possível é tu conversar com teu cliente conversa cara como se estivesse conversando faz o diálogo ser uma coisa boa ser uma coisa agradável entendeu então com toda certeza é conversar com o cliente do teu jeito como tu é seria você mesmo às vezes eu sei que é complicado fazer isso 12 horas às vezes eu me policio e vejo que não estou fazendo eu dou muitas dicas aqui muitas vezes as dicas eu tento aplicar comigo mesmo porque às vezes eu mesmo acabo rateando é normal cara é normal a gente tem que se policiar muito eu acredito que nos últimos tempos eu nos últimos tempos eu me peguei muito sobrecarregado algo que não aconteceu na minha vida porque é o canal que é o canal da La Máfia que é o IGTV da La Máfia e ainda mais trabalhar 12 horas e não é fácil é uma mudança da minha casa aqui e ainda tenho dois gatos para cuidar aqui que são chatos para caralho e eu me peguei sobrecarregado e isso foi tendo um entendimento nos últimos meses nos últimos dois meses principalmente um período que eu falei na última live eu estive bem desanimado até estava conversando com o dono da La Máfia cortou comigo um dos donos e eu conversei sobre isso com ele que eu falei cara eu estava num período bem foda e isso é uma coisa um assunto muito interessante que eu quero abordar ainda numa live ou em algum vídeo que é para a gente passar por um período meio que para baixo meio que sem energia desanimado e meio que sem rumo né por quê? porque eu me peguei num período onde eu estava meio perdido no que eu tinha que fazer porque era muita coisa era muita coisa primeiro a mudança minha casa uma bagunça muitos vídeos de muita loucura eu com a cabeça quase eu falei com o Marcos tive uma conversa com o Marcos a energia das outras pessoas estava pegando em mim e eu me peguei pela primeira vez na minha vida que eu passei um domínio em casa assim eu tinha um monte de coisa para fazer e eu não fiz nada eu estava muito desanimado e conversando com o pessoal o pessoal falou cara é normal isso acontecer você ter um período desanimado você ter um período meio não digo depressivo porque falar depressivo é muito forte e isso acaba até diminuindo o que é a depressão eu não posso dizer que eu estava depressivo depressão é algo muito mais sério do que eu tive mas uma coisa que eu nunca tive é que eu sempre fui um cara que o pessoal sempre diz nada me abalava eu era um cara sempre de boa com tudo e isso me pegou então saber lidar com isso saber é coisa que vai passar todo barbeiro vai passar por isso todo mundo na vida vai passar por isso então é o que eu passei não tenho que esconder porque eu passei e aconteceu muitas mudanças na minha vida mudança de de apartamento um monte de coisa aconteceu o Marcos sabe ali o que aconteceu nada demais também nada era motivo para eu estar daquele jeito tá ligado mas aconteceu então é sempre bom dizer que até mesmo as pessoas que tu admira sei lá tu olha o seu Elias com certeza o seu Elias tem seus dias ruins a gente acha só que o pessoal é só sucesso que só a gente tem dias ruins todo mundo tem dias ruins eu acho que esse é o segredo é como a gente lida eu acho que o grande segredo para o sucesso não é como a gente lida quando tudo está bem é como a gente lida quando tudo está mal tá ligado a gente vê o grande profissional a gente vê o cara que é diferenciado quando há dificuldade quando está toda marazinha funcionando todo mundo vai bem mas na hora que a paré vira a gente começa a ter algumas dificuldades algumas coisas começam a não funcionar tão bem é aí que a gente vê a atitude de alguém que vai ser um vencedor tá a gente saber lidar com isso beleza e aqui uma dúvida para ti Marcos pode falar sobre isso e depois tu responde tá bom é até bom tu tocar nesse assunto porque eu acho que é uma questão que eu acho que todo mundo passa algumas vezes e eu acho que para o barbeiro é uma coisa mais comum por quê? porque a gente fica muito tempo dentro da barbeiria e trabalha muito então tu deixa tua vida pessoal um pouco de lado porque tu passa muito tempo dentro da barbeiria então eu acho que um dos segredos para te conseguir ter um equilíbrio é tu planejar tua vida não digo planejar escrever num quadro botar metas isso até pode ser legal mas o planejar é tu saber separar mesmo é tu ter um separar um tempo para te curtir tua família separar um tempo para te ter o teu lazer separar um tempo para te estudar separar um tempo para te olhar televisão se é o que tu gosta sabe isso é muito importante nesse ramo da barbeiria muito importante eu tenho um colega que eu gosto de conversar bastante com ele sobre esses assuntos porque o que eu vejo muito hoje em dia é que eu tenho muitos colegas que tem problemas sérios psicológicos por quê? porque eles já estão saturados ao extremo de trabalhar tanto durante muito tempo então eu acho que a gente conseguir planejar nossa vida e separar ela das coisas que a gente gosta do trabalho vida pessoal vida profissional isso acho que é muito importante eu acho que é uma das dicas que vocês têm que levar como como regra planejar a vida de vocês beleza então vou responder a pergunta aqui do William Muridio eu posso complementar? pode pode sim uma das coisas que me ajudou primeiramente por mais que a vida pessoal é uma loucura amizades escolher nossas amizades muito bem foi uma coisa que ajudou muito por quê? porque eu tive um período de tanto trabalho cara tanto trabalho eu não tinha cabeça eu não peguei ninguém assim eu não tinha tempo o Marcos eu me lembro que o Marcos falou pra mim como é que tá a vida de solteiro eu falei a vida de solteiro eu e meus gatos cara eu não tenho tempo eu tô no fim de semana trabalhando e eu não tenho mais paciência pra sair e tudo mais e cara eu me isolei do mundo eu me isolei por alguns meses tá ligado e eu não via meus amigos só via meu pai e minha mãe uma vez por semana e eu acabei sem perceber me isolando do mundo e isso com certeza eu vou me dar pra baixo então eu me abri de novo com o pessoal as minhas amizades agora abriu meus amigos a gente faz uma reunião aqui em casa agora como eu moro sozinho dá pra fazer essa reunião a gente joga no mundo isso ajuda a gente tirar o tempo pra gente pro que a gente gosta e uma amiga minha me ajudou ela vem aqui em casa pro McDonald's vem conversar comigo eu falei que ela me deixou pra baixo tudo ajuda nessa hora a gente tem que aceitar ajuda dos outros isso é muito importante baixar um pouquinho as coisas outra coisa não viva só bateria todo dia tenha um hobby alguma coisa pra ajudar porque se não cara tu enlouquece é muito importante isso e agora sim Marcos lancei a pergunta de novo vamos lá William Murillo como convencer um cliente vir depois do expediente ou um domingo pra ser modelo de um corte pra postagem essa é uma pergunta que eu tenho muita experiência pra responder porque gurizada vocês tem que pensar que vocês tem que fazer um corte não só pra vender no Instagram mas também tem que ser um corte que que agregue no cliente sabe que o cliente vai gostar de usar então primeiro de tudo vocês tem que dar algumas opções de corte pra ele não só eu quero fazer isso e pra vender meu trabalho e deu e uma das coisas que eu faço dificilmente eu pego e fico depois do trabalho dificilmente ou ou peço pro cliente ir no domingo na barbeiria eu sempre pego alguns horários dos meus dias que são mais mais calmos na barbeiria que geralmente é na terça ou na quarta eu pego alguns horários e mais o meu almoço então eu utilizo esses horários pra mim fazer um modelo e aí até porque vai ter mais gente na barbeiria eles vão conseguir me ajudar a gravar que eu vou tirar uma foto alguma coisa assim então eu acho difícil o cliente vir depois do expediente eu dou o exemplo da gente na barbeiria ali fecha às nove horas da noite a barbeiria pensa que se eu for fazer um corte pra modelo eu vou sair onze horas da noite porque um corte pra modelo demora no domingo tu vai perder teu domingo que daí já entra naquela história que a gente falou antes ali que é a questão do teu lazer de tu ter um dia com a tua família tu vai estar fazendo um negócio legal pra estar vendendo teu trabalho mas tu tem que saber separar então encaixa isso dentro do teu dia a dia de trabalho mesmo então acho que esse é um dos pontos chaves pra te conseguir até do cliente ter a disponibilidade de ir fazer o corte contigo então tenta não fazer depois o expediente e nem no final de semana faz sempre nos teus dias que são mais calmos e no horário de serviço mesmo é cara realmente tu usar o domingo eu gravo por exemplo muitas vezes no domingo e por exemplo essa semana não quis gravar e é cansativo né mano é cansativo cara essa semana a gente teve lá no Subeleza então eu tava fazendo lá e tal mas tu fazer um modelo no domingo e tal eu acho que encaixar numa segunda e terça-feira é o ideal não isso aí tá porque segunda e terça a gente consegue mas é pra fechar hora mesmo não é tipo parar vir ouvir um cliente ou ficar depois do horário tem que encaixar e Ayrton o lance da pergunta dele também foi de como ele convencer de fazer um corte de modelo né disponibiliza um corte massa cara que o teu cliente vai gostar que o teu cliente vai ficar bonito com o corte que o corte não vai chamar mais atenção do que o cliente entendeu tu tem que ver a beleza como um todo do modelo porque a foto não vai ser só do corte vai ser do modelo como um todo então tenta realçar a beleza dele não só chamar atenção pro corte ou pra barba outra coisa galera mudando totalmente de assunto porque a gente vai estar em Bagé domingo que vem correto é verdade vamos falar sobre isso porque quem vai dar o curso é tu não é eu então e aí Marcos então gurizada é isso final de semana domingo e segunda eu e o Ayrton vamos estar em Bagé no qual eu vou estar ministrando um curso agora e isso vai ficar cada vez mais frequente viu do Ayrton estar viajando comigo eu resolvi a gente nem conversou muito a fundo sobre ainda mas eu tenho certeza que ele vai topar ele vai começar a viajar com mais frequência comigo me ajudar a fazer meu marketing minha mídia e também vai palestrar junto então quem quiser nos contratar quem quiser me contratar ou contratar o Ayrton a gente vai ir mais juntos mais vezes vocês vão nos ver mais juntos mais vezes vamos fazer vlog dos dos cursos também fazer material bastante material pra postar aqui no no youtube então gurizada quem tiver em Bagé lá no final de semana tenho certeza que vai ser vão ser dois dias espetaculares que eu vou levar o meu 300% de energia de conhecimento pra vocês e quem tem vontade de fazer fazer um curso comigo ou com a Ayrton ou com nós dois entre em contato com a gente lá no insta eu tenho certeza gurizada certeza que a gente vai conseguir agregar de alguma forma que a gente tudo que a gente faz de verdade é feito de coração beleza gurizada vai ser muito louco fazer essa participação especial realmente o Marcos me convidou pra ir eu tive em Bagé eu dei um treinamento de dois dias lá mais focado no atendimento foi bem legal ter um treinamento e tudo mais e a partir dele eu passei o contato do Marcos o pessoal chamou o Marcos falei cara na parte traz o Marcos porque o Marcos é fenômeno vai de atendimento foi muito legal os dias que eu tive lá e eles chamaram o Marcos vai ser bem legal voltar lá pra ver o pessoal pra conversar de novo com o pessoal muito louco e é isso aí meu vai ser muito bacana eu acho que a equipe do canal tá muito fechada no Marcos se eu tenho uma coisa que quando eu chamei o Marcos eu mal conhecia ele pra entrar no canal e se tem uma coisa que eu me orgulho muito desse canal além de todas as mensagens que eu recebo e tudo mais é saber que eu consegui fazer uma amizade na barbearia por coisa que eu não tinha feito ainda pode parecer bizar porque o pessoal me conhece no canal e fica imaginando que eu sou tenho 500 amigos e tudo mais e eu sou um cara bem introvertido galera eu sou um cara bem pra dentro eu sou um cara bem quieto eu sou meio louco que às vezes me passe e tal mas eu sou um cara que tem 4 amigos eu sou um cara que nunca tive uma amizade amizade que eu digo amizade mesmo colegas de trabalho a gente tem amizade de colegas de trabalho mas é difícil fazer amigos e tudo mais eu sou um cara muito introspectivo às vezes eu digo que pode ser até culpa minha de eu não me abrir tanto e tudo mais mas é que eu trabalhei muito nessa vida com muitas coisas eu já vi muita facada nas paletas já tomei muitas facadas então eu sou um cara que sempre estou 3 passos atrás com todo mundo que eu conheço acho que isso é um segredo pra quem está começando na baberia entre com 2, 3 passos atrás com todo mundo que falar contigo porque eu já vi muita gente dando facada nas costas e hoje em dia é difícil achar alguém com confiança e cara o Marcos é um cara que eu consegui ganhou minha confiança acho que eu confiei nele e isso que muita gente falou mal do Marcos de mim pro Marcos de mim falou mal do outro mas a gente não perdeu bola porque o que eu falo pra ele eu falo pra ele é a realidade isso é muito importante se tu tem alguém se tu tem uma tu tem que ter alguém pra te ajudar na barbeira não digo que tem que ser alguém um barbeiro mas a tua mulher em casa tu tem que ter alguém que tu possa confiar as coisas que te ajudem o cara falou ali que a mulher dele não ajudava e jogava ele pra baixo então cara se desapeguem pessoas assim Marcos última mensagem não sei se tu quer falar alguma coisa deixa pra ti então então gurizada é legal até o Ayrton falar sobre isso porque assim a gente ouve muito falar hoje em dia da geração mimimi e isso é uma isso é uma verdade gurizada porque assim hoje em dia tá muito complicado tu falar qualquer coisa e tu expor a tua opinião e tu tentar buscar algo novo buscar melhorar ser melhor porque sempre tem alguém pra falar alguma coisa ou acha que que atinge a Eva aquilo que tu tá fazendo e às vezes não é às vezes tu tá fazendo por ti mas a pessoa quer se atingir com aquilo ali que tu tá falando então esse mimimi todo que tu tá tendo sabe de tu não saber conviver com outras pessoas de tu não não aceitar a opinião de outras pessoas isso é uma das coisas que eu acho que na Barberia é muito presente e como o Ayrton falou quando a gente se conheceu ali não tem mimimi sabe se ele tem que falar alguma coisa ele chega e fala se eu tenho que falar ele fala se não dá pra fazer não dá e é isso aí entendeu então eu acho que a gente tem que ter menos mimimi e fazer mais e tentar ser pessoas melhores mesmo sabe não ser pessoa chata é até é foda falar isso mas eu tenho nojo de gente chata gente chata gente chata que quer encher o saco tá ligado gente que quer encher o saco pra mim não dá não dá é muito mimimi então não sejam chatos não enchem o saco dos outros cuidem da vida de vocês que é uma coisa que eu gosto de fazer cuidar da minha vida e não da vida dos outros tá ligado e eu acho que é por isso que eu e o Ayrton a gente dá muito certo em relação a nossa amizade e também a relação profissional então não sejam chatos e fujam de gente chata vai é fujam pelo amor de Deus e isso que eu me considero chato eu me considero um velho ranzinza eu tenho 28 anos mas a minha idade mental é de 90 anos né pra algumas coisas lá na barbeiria tem um colega que trabalha do meu lado não vou citar o nome dele mas ele é muito mais novo vai eu enlouqueço com os papos tá ligado porque a gente tem gerações extremamente diferentes esse cara nunca viu o Dragon Ball e ele sabe o que é se eu tiver canto salado que ele vê as lives mas é aquela coisa na barbeiria a gente tem que conviver com pessoas diferentes e eu sou o rei de ser mal interpretado porque eu brinco às vezes alguma coisa mas eu tô falando de arreganha porque eu realmente não me importo muito com muita coisa de não me importar e às vezes o pessoal acha meio estranho meu tá ligado por eu ser muito introspectivo às vezes eu chegar na barbearia e eu tô mega cansado minha cabeça tá sempre na lua pensando outras coisas aí o pessoal às vezes acha que eu sou mais educado que eu não devo um disco que se te dá bonita pra alguém você sempre mexe o saco mas quem me conhece sabe que eu sou assim o tempo todo que eu sou meio introspectivo mas faço parte da vida eu quero dar uma última mensagem pro pessoal voltando ao tema da barbearia voltando ao tema do sucesso na barbearia tá cara se tu quer realizar alguma coisa fora da barbearia digamos que tu quer dar curso tu quer dar workshop tu quer abrir um canal no youtube tu quer ter um instagram bombando tu quer ter cara faz o teu projeto tem a tua ideia tu já dá pra fazer e faça não fica planejando tá porque ficar planejando galera não adianta nada tá não adianta tu pegar e organizar tua vida todinha vou dar um exemplo aqui não é um exemplo negativo eu acho super positivo o que meu colega faz mas eu tenho um colega que eu moro todo dia cinco da manhã que faz vários produtos legais que funcionam bem pra ele tá tu pode fazer tudo isso mas se tu não fizer nada tipo eu vejo muita gente agora eu não tô falando desse meu colega tá eu tô falando no geral mesmo tá muita gente que está valorizando muito o processo e não o resultado o que eu quero dizer com isso eu quero fazer um projeto tal a pessoa valoriza demais o projeto todo mas não tem resolução do projeto legal então não valorizem o projeto o que eu quero dizer não valorizar demais o caminho o processo cara eu tô com um projeto novo eu vou organizar todo dia tá horário vou fazer aqui uma uma planilha com tudo que eu vou fazer aqui eu vou me organizar vou criar um projeto gigantesco e não sei o que tudo isso não vale nada tu não faz então desvaloriza todo esse processo e faz o projeto tá ligado eu o canal comecei na bagunça que gravei postei e deu depois eu tentei pra organizar e até hoje eu não sou muito organizado então não valorizem tanto digamos assim o projeto a criação só de um projeto tenha uma ideia crie uma organização mas faça faça não espera o projeto tá perfeito maravilhoso ah vou criar um logo vou criar galera o canal não tem logo o canal tem um ano e pouco e não tem logo o canal não tem todos intro o canal não tem uma arte e dá certo vocês estão aqui galera então não se preocupem com essas coisas tá ligado eu hoje em dia tô muito preocupado com essas coisas porque já tá na hora né pelo amor de Deus mas eu já tô já entrei em contato com artistas e tudo mais pra fazer vou gastar um dinheirinho pra fazer a arte tudo no canal eu realmente me afavorei como é caro mas vou fazer só tenho que melhorar algumas coisinhas aqui em casa comprar uns móveis algumas coisas mas faz parte não esperem um projeto tá perfeito põe em prática Oi Ayrton hoje aconteceu uma situação que é bem massa e eu queria só dar os parabéns na verdade eu não sei quem é que conhece o canal do Renovação Barbershop que é do Douglas lá de Santa Catarina todo mundo conhece acho que todo mundo conhece todo mundo que é que é barbeiro um pouco mais antigo conhece os barbeiros iniciantes todo mundo tá conhecendo eu queria dar os parabéns pra ele e dizer que eu sou muito fã do trabalho dele não sei se ele vai estar assistindo você vai assistir depois hoje ele virou educador da Babum que eu acho que é um sonho de de todo mundo que que é barbeiro quer entrar pro time o time da Babum que é o trabalhar do lado do seu Elias é um dos caras que quando eu entrei na profissão ele já tinha o canal já tava lá muito mais tempo na profissão já tinha a barbeiria dele e eu vi todo o processo dele desde que ele tinha 10 mil inscritos lá no canal 15 mil inscritos e hoje em dia ele se tornou educador da Babum e é um dos caras que pra mim é um dos barbeiros mais inteligentes que tem eu vejo muito ele muito parecido com a Aipton em relação a ideia geral da barbeiria mas então só queria dizer muito parabéns Douglas tu é o cara e outra coisa eu vi que o Ocimar entrou na live o Ocimar é o dono da página do Barbeiro Moderno e do meu patrocinador lá que é Homem Moderno valeu Ocimar tamo junto sabe que tu me ajuda bastante valeu Gurizará tamo junto então é isso aí gurizar medonha depois dessa mensagem eu não sabia que ele tinha entrado na Babum então meus parabéns pro Douglas também porra Douglas parabéns provavelmente não vai ver essa live a gente tá dando essa mensagem no final da live né sim mas se você se conhece alguém tem contato do Douglas avisa eu acho que eu vou mandar lá um direct pra ele dar um parabéns e tudo mais eu conheci o Douglas do Renovação num evento aqui não vou lembrar o nome do evento na época eu recém tinha criado do canal e eu mostrei pra ele e tal me deu umas dicas de um papo bem legal hoje em dia ele tá muito mais focado na educação né o canal ele tá me parado agora porque eu acho que ele tá muito ocupado com o negócio de cursos e tudo mais e o canal dele foi um canal que eu mais assisti no começo pra dica de máquina e tudo mais eu acho que ele foi é a referência em reviews de máquina no Brasil então eu sempre recomendo demais dá agradecimento ao Simara que tá aí esse Marcos é o cara também pra quem não sabe o Barbeiro Moderno sigam o Barbeiro Moderno no Instagram os caras são foda muito trabalho foda pra gente usar de referência lá Marcos tá todo aparecendo Marcos é figurinha carimbada e outra dica que eu quero antes do Marcos falar que ele tá bom pra me interromper entrem no Instagram do Marcos o Marcos posta muita dica de corte lá no Instagram vou colocar aqui Marcos Messa sigam se tu não segue o Marcos Messa sigam o Marcos porque ele posta muita dica de corte lá muita dica de teste seu cara é foda então sigam essa referência pelo amor de Deus cara fica e Joaquinhos a palavra é sua última mensagem mais uma vez queria agradecer Igorizado por vocês estarem acompanhando aí por estarem reconhecendo o nosso trabalho a gente vai o ano que vem podem ter certeza que vai ser o ano que a gente vai tentar trazer algo muito novo pra vocês em relação a curso online curso workshop curso prático vídeos dicas tudo isso a gente vai trazer no ano que vem esse ano a gente tá dando continuidade nos projetos das lives vai trazer mais alguns vídeos também então eu queria agradecer de coração por todo o reconhecimento que vocês estão nos dando e vamos pra cima gurizada a gente quer que vocês cresçam junto com a gente beleza tamo junto boa noite pra vocês e um bom restante de semana show de bola vou responder só essa última dúvida antes de eu encerrar aqui que ele tá perguntando como fazer o degradê mais rápido existe um vídeo no canal existe um vídeo no canal que é sobre o fast fade é um degradê rápido tá claro que lá a gente demora porque é um vídeo pra ensinar né obviamente tudo que a gente vai ensinar demora um pouco mais mas dá uma conferida lá como fazer o fast fade ajuda muito tu vai numa fazer um teste vai com a confiança vai com tudo esse é o segredo cara não sentir insegurança e ser humilde tá não achar que tu é o cara só o fato de tu tá perguntando aqui se tu meter arrogância no teste tu não vai passar tá tem que ter humildade e falar cara tô aqui pra aprender tô aqui pra agregar o time esse é o segredo tá galera vou dar uma boa noite pra vocês muito obrigado a todo mundo por essa live tá a gente se vê na próxima live no canal Bapeira do Sucesso semana que vem eu espero que seja às 10 da noite mesmo né se não aconteça o que aconteceu comigo hoje que eu voltei da academia e passei mal aqui em casa pra caralho foi ridículo mas tudo bem um forte abraço e a gente se vê na próxima live do canal Bapeira do Sucesso valeu gurizada boa noite a todos e fumos valeu e aí e aí